Oi pessoal, na videoaula de hoje nós vamos confeccionar aqui o bico de acabamento do pé do vaso. Bom, essa base aqui já tem ela disponível para que você possa fazer o bico que você desejar. Eu adaptei aqui um bico todo em leques, todo em leques no meu tapetinho do pé do vaso. Então vou estar deixando o kit para vocês aí abaixo na descrição para que você possa confeccionar e fazer o bico que você desejar ou esse bico aqui. Bom, já de início eu peço a você que não é inscrito aqui no canal que se inscreva e ativa aí o sininho de notificações, tá bom? E deixa o seu like que dessa forma o YouTube vai entender que você está gostando aqui do meu passo a passo e vai recomendar os meus vídeos para mais pessoas, tá? Assim você contribui com o crescimento do nosso canal, tá? Então hoje nós vamos fazer o pé do vaso. Então você segue nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba Guri do Crochê, tá bom? Para confeccionar aqui o meu bico eu vou estar usando aqui o fio Sinhar da Teixo Piratininga número 6, tá bom? É o barbante cru número 6, tá? É o fio que eu escolhi aqui para fazer o bico de acabamento, tá bom? Olha, então eu vou iniciar aqui, ó, nesse biquinho aqui, ó, trabalhando aqui nos pontos, tá? Iniciei aqui em cima da correntinha, introduzi, puxo uma correntinha, vou voltar aqui dentro do mesmo pontinho e vou fazer um ponto baixo. Vou desmanchar a correntinha que eu fiz, para ficar só com um ponto baixo, tá bom? Ó, fiquei com um ponto baixo aqui. Daí eu vou caminhar, aqui tem um ponto bem apertadinho aqui, ó, vou fazer aqui nilo também. Então é um ponto para cada ponto de base. O fio eu não vou arrematar, vou deixar ele aqui para poder amarrar os dois juntos, tá? Ó, vou fazer toda a volta do meu trabalho com pontos baixos. Bom, eu fiz aqui, ó, toda a volta nessa parte oval aqui, ó, até chegar aqui no encaixe, ó, a parte do encaixe, tá bom? Na parte do encaixe eu vou fazer com vocês para não ficar a dúvida. Aqui chegou nesse biquinho aqui, nós vamos vir aqui, ó, ficou o último ponto sem trabalhar, tá vendo? Vou vir aqui dentro dele aqui, ó, vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Depois de fazer um ponto baixo, você vai fazer uma, duas correntinhas e vai voltar aqui dentro do mesmo espacinho que você fez o ponto baixo e vai fazer aqui um ponto baixo aqui, ó, também, tá vendo? Aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixo e novamente um ponto baixo aqui dentro, ó, vou com dois. Dois, dois dentro do ponto deitado, tá vendo? Aqui eu pulo pro próximo aqui e faço, ó, um e dois. Vem no próximo aqui também. Um e dois. No próximo eu faço um e dois. Vem aqui no próximo aqui também. Um e dois. No próximo aqui também faço um e dois. Aqui no último aqui também faço um ponto, novamente mais um ponto, dois pontos, ó. Pega dois pontos dentro de cada pontinho, tá vendo? Daí você vai vir aqui no biquinho aqui, ó, né? Do mesmo ponto que você prendeu os dois pontos e vai fazer um ponto baixo, ó, duas correntinhas e novamente um ponto baixo dentro do mesmo espacinho, ó, tá? E assim fica quadradinho aqui, ó, o nosso encaixe, tá vendo? Pra poder deixar quadradinho. Daí você vai vir aqui, ó, nessa lateral vai trabalhar um ponto, ó, que já tem um logo a seguir, ó, um ponto pra cada ponto de base também, ó. Tá vendo? Tem essa alcinha aqui, ó, ó, essa alcinha aqui, ó, mas pega dentro dela e faz, ó, um ponto baixo pra cada pontinho de base. Daí eu vou fazer até chegar, gente, eu vou chegar até aqui pra virar com vocês também, tá bom? Falta não, um ou dois pontinhos aqui, eu volto. Olha só, dei uma adiantadinha, ó, fiz um ponto baixo pra cada ponto de base nessa lateral de base. Faltou um pontinho aqui pra finalizar. Se você quiser, você pode vir dentro dele e fazer aqui, né, um ponto baixo aqui dentro, mas eu gosto... De pular já, eu já vou vir aqui, vou pular ele, ó, vou vir aqui, ó, nessa lateral aqui, por quê? Porque isso ajuda a ter um controle melhor aqui na lateral. No meu aqui, no caso, não tá precisando, mas eu gosto sempre de fazer. Principalmente se o seu trabalho tiver meio assim, ó, quando você pula um ponto aqui, ele meio que ajuda o ponto voltar, a perninha voltar, tá vendo? Ó, aqui eu posso vir aqui, pular ele e vir aqui dentro aqui, ó. Ó, tá vendo que tem um ponto deitado? Eu vou vir bem na cabecinha dele aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo, ó. Tá? Daí eu vou vir aqui, ó, posso até fazer assim com esses pontos, ó. E venho aqui nesse ponto deitado logo aqui, que está cruzado, tá vendo? Com o ponto cruzado em cima. E aí, eu faço mais um, fico com dois, como se estivesse dentro, em cima do ponto deitado, ó. Tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto deitado e vou fazer dois também, ó. Um. E dois, ó. Aí, eu venho aqui bem na cabecinha aqui, ó. E faço aqui um ponto, ó. E venho aqui, ó, dou uma puxadinha assim, ó. Vou pegar aqui, ó, o ponto. Abraçar o ponto que está passando aqui dentro, que é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Esse mesmo ponto aqui, eu vou abraçar ele aqui e fazer aqui, ó. Tá? Aí, fica dois. Eu venho aqui no ponto deitado. Que já está livre, não tem nada para estrolar vocês e ver, ó. Dois pontos no mesmo pontinho. Aqui fica como se fosse dois pontos nessa carreirinha, ó. Então, deixa eu mostrar aqui, tá vendo? O que que tem a carreira de pontos cruzados? Então, tem que colocar dois pontos aqui nessa carreirinha, tá vendo? Aqui, ó, a carreirinha de pontos altos, ó. Dois pontos. Tô colocando também. Então, pega dois pontos em cada carreirinha dessa aqui, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui. A gente pega aqui pra vocês, ó. Vou pegar aqui bem, ó. Assim, ó. Tô pegando aqui bem no ponto cruzado, ó. Tá? Daí, eu dou uma puxadinha nele aqui, ó. Tem um ponto deitado aqui, ó. Tá vendo? Introduz a agulha. Aí, eu faço um ponto baixo, ó. Vem aqui no ponto deitado aqui. Agora, aqui, até chegar do outro lado, né? É mais fácil pra vocês visualizarem. Mas não tem erro, gente. É só você fazer em cada... Cada longzinho desse aqui, ó. Cada carreirinha. Fazer dois pontos, tá bom? Tá bom? Ó. De um jeitinho. Ó, chegou aqui, tá vendo? Pessoal dos dois pontos. Agora que nós vamos pular o primeiro ponto, vai vir no segundo ponto aqui. Ó. Vou vir no segundo ponto. Vou fazer um ponto baixo. Tá vendo? Aí, eu vou vir aqui, ó. No próximo aqui. E vou fazer um ponto baixo aqui também. Ó. Desse jeito. Tá vendo? Então, eu segui com vocês só pra vocês verem aqui como que ia ficar. Aqui é a primeira carreirinha. Depois que a gente finalizar todo o bico. Tá? Aí, nós volto com outra carreirinha aqui pra dar um acabamento melhor ainda aqui nessa parte. Tá bom? Que aí vai ficar mais bonito. Aqui, eu vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de baixo. Chegou aqui, eu faço duas correntinhas. E um ponto baixo dentro do mesmo pontinho pra fazer a viradinha. Aí, chegou no final, eu volto com vocês. Tá bom? Ó, chegou aqui, né? Então, ó. No finalzinho. Aqui, eu vou vir aqui, ó. Dentro do mesmo pontinho onde eu iniciei. E vou fazer aqui um ponto baixo. Ó. Ó. Então, fiz um ponto baixo. Eu vou, ó. Fazer uma correntinha. Vou vir aqui, ó. Vou fazer só uma correntinha, tá? Vou vir aqui e vou fazer, ó. Um ponto baixo. Tá? Que é pra ficar aqui, ó. Nesse rumo aqui. Aí, eu vou fazer aqui uma correntinha. Vou laçar aqui dentro, ó. E vou... Isso é pra não arrematar o fio, tá? Fiz um ponto baixo aqui dentro, ó. Tá? Do mesmo? Dentro tá como se eu estivesse começando aqui dentro das duas correntinhas, ó. Olha, aqui eu vou fazer uma, duas, três. Vou vir aqui e vou pular um, dois pontos de base. E no terceiro, eu vou fazer um ponto baixo. Ó. Dois pontos de base. Uma, duas, três. Pulo um, dois pontos de base. E no terceiro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Pulo um, dois. No terceiro, prendo e faço um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhando dessa forma. Três correntinhas. Pula um, dois pontos de base. E no terceiro, faz um ponto baixo. Tá vendo? Aqui, nós vai ter que ter a regrinha do seguinte. Lá no tapete, a gente faz sim, não. Sim, não. Aqui é não, sim. Não, sim. Tá? Você vai contar. Não, vai iniciar com não. Sim, não, sim. Você tem que morrer com eles aqui, ó. No finalzinho, com não. Porque você iniciou com não. Você tem que finalizar aqui com não. Tá bom? É mais bonito que ela assim. Você tem que morrer. Você tem que finalizar aqui com não. Tá bom? Eu vou fazer toda a volta. Aí, eu volto com vocês aqui. Talvez eu vou precisar adaptar, tá? Porque vai sobrar com dois pontos. Eu precisaria de cinco pontos aqui. Vai sobrar com quatro, na verdade, tá? Eu precisaria de cinco. Aí, eu chegando aqui, eu volto com vocês pra gente fazer alguma coisa aqui. Ó. Finalizei aqui, ó. Sobrei com os quatro que eu falei pra vocês. Um, dois, três, quatro. Trato ponto. Aí, eu vou pular um, dois. Aí, eu vou vir aqui entre esse e esse ponto, ó. Entre eles. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Tá? Fazer uma, duas e três. E vou, ó. Vim aqui dentro do espacinho e prender aqui com um ponto baixo. Ó. Ficou assim. Desse jeito aqui, tá? Vou fazer uma, duas correntinhas. E vou arrematar o fio, porque eu quero trabalhar só do lado direito da minha peça. Tá? Não quero fazer bate e volta, não. Então, corto, ó. Depois de eu ter cortado, eu venho aqui e dou uma apertadinha no fio, tá? Dou uma apertadinha no fio e volto lá no início do meu trabalho, ó. Volto aqui no início do trabalho. E aqui, a gente vai iniciar dentro do espacinho da correntinha, tá? Aqui, eu vou vir aqui, ó. Fazer aqui. Uma correntinha e volto aqui dentro e faço um ponto baixo. A correntinha eu desmancho, ó. Desse jeito aqui, faço, ó. Uma. Não, aqui não vou trabalhar com a correntinha, né? Aí, eu laço o fio. Venho aqui dentro aqui e faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas. E volto aqui dentro e novamente faço, ó. Um ponto alto. Dois. E três pontos altos. Ó. Vou vir aqui no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Cossinho, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu laço o fio. Venho aqui no próximo aqui e faço um ponto alto. Dois. E três, ó. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas, ó. Venho aqui dentro novamente e faço, ó. Um ponto alto, ó. Dois. E três. Aí, eu intercalo aqui no próximo aqui e faço um ponto baixo. No próximo, laço o fio, já vou lá no próximo e repito um lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Ó. Novamente, três pontos altos, né? E ficou com lequinho. Aí, eu vou lá no próximo e prendo com um ponto baixo pra prender o lequinho, tá vendo? E vai ficando assim, ó. Vou fazer até chegar no final. Arremato o fio do jeito que eu acabei de arrematar com vocês. E aí, eu volto aqui. Já pra amarrar o outro fio e a gente fazer a última carreira. Ó. Eu resolvi voltar pra não ficar dúvida. Tá vendo? Vim intercalando. Fiz toda a volta, ó. E aí, você chegando aqui no finalzinho. Ó. Prendeu aqui. Aí, você vai sobrar com um espacinho aqui, ó. Se você fez do jeito que o guri ensinou. Aí, você vai fazer duas correntinhas. E pode arrematar. Depois, você arremata esses fios com agulha de tapeceiro, tá bom? Vem aqui e aperta aqui pra formar o nozinho aqui no fio, tá bom? Daí, você vai voltar aqui novamente do lado direito da sua peça. Sempre deixar do lado direito ficar bonito o trabalho, tá bom? Ó. Aí, você vai vir aqui em cima, ó. E vai introduzir a agulha. E aí, você vai puxar aqui e vai fazer três correntinhas, ó. Tá? Pra servir como um ponto alto. Esses dois fios que tá aqui, ó, não estão amarrados, tá bom? Eles não estão amarrados. Aí, você pode amarrar os dois, um no outro e esconde com a agulha de tapeceiro, tá bom? Que os dois não estão amarrados. Aqui, eu vou laçar o fio, ó. Eu vou vir aqui dentro do espacinho e vou fazer minha última carreirinha, ó. Aqui, eu percebi como um ponto alto, três correntinhas. E venho aqui dentro aqui e vou fazer, ó. Três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Faço um picôzinho, tá? Uma, duas, três correntinhas, ó. Pega essas duas laçadinhas e faça aqui um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui dentro aqui e faço, ó. Um ponto alto. Dois. E três. Aí, ficou com lequinho, ó. Com lequinho e dois picôs na pontinha dele, tá vendo? Aí, nós laço o fio, ó. Venho aqui, ó. Dentro do ponto baixo. Se você fez o tapete, você já sabe fazer esse bico, ó. Aí, você só tem que acompanhar aqui como é que é feito os detalhes aqui no acabamento, tá bom? Laço o fio, depois fazer um ponto alto e venho aqui e repito o meu acabamento. Três pontos altos, ó. Uma, duas, três correntinhas. Pega as duas laçadinhas da frente e faça um picô. Uma, duas, três correntinhas. Pega aqui as duas laçadinhas da frente, novamente um picô. Tenho dois picôs na agulha, vou laçar o fio. Vou vir aqui dentro, novamente vou fazer um ponto alto. Alto, ó, dois e três, tá vendo? Aí, eu laço o fio, venho aqui no ponto baixo e faço um ponto alto, ó. E esse aqui é o acabamento que a gente vai fazer intercalando sempre com um ponto alto, tá vendo? E aí, eu faço toda a volta do meu trabalho. Chegou aqui no final, aí eu volto com vocês, tá bom? Ó, fiz toda a voltinha. Olha que lindo que fica, gente. Fiz toda a voltinha, os biquinhos. Ó, chegou aqui, então, nós vamos fazer, né? Mais uma carreirinha aqui em cima, agora dessa parte branca, tá vendo? Fica só esses pontinhos. Eu gosto de passar uma carreira pra dar um acabamento melhor, tá? Mas fica aí, isso aqui é oficional. Se você achar que só essa carreira aqui já fica bonito, só ela já tá bom, aí você deixa só ela, tá bom? Olha, aqui eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no próximo já, ó, finalizou, tá? No ponto alto aqui, finalizei, deixa eu voltar aqui. Ó, vou fazer aqui o ponto alto aqui em cima desse ponto baixo, só pra vocês verem, ó, finalizando aqui a carreirinha, tá? Fiz o leque, depois fiz o ponto alto. Aí eu vou vir em cima desse ponto alto que eu fiz e vou fazer, ó, um ponto baixo, novamente um ponto baixo dentro dele, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho aqui de um ponto baixo e aqui eu vou fazer um ponto baixo também, ó. E aí eu vou vir aqui dentro aqui e fazer um ponto baixo dentro da correntinha, ó, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, dentro do espacinho de duas correntinhas aqui e vou fazer um ponto baixo também. E aí eu vou caminhar aqui com um ponto baixo pra cada ponto de base, tá? Ó, já aproveito pra arrematar aqui os fios, tá bom? Por aqui tá chovendo, hoje tá chovendo, por isso tem esse barulho, tá? Mas aí eu vou continuar gravando aqui pra finalizar a aula, senão vai demorar e tá uma chuva de inverno, sabe? Invernou. Aí eu vou vir aqui e vou fazendo, vendo, ó? Um ponto baixo pra cada pontinho de base. Ó, que tem duas correntinhas aqui, ó. Faço um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo dentro da mesma, ó. Aí fica bem quadradinho, tá vendo, ó? Então, ó, ó, aí finalizei aqui e ficou esse acabamento, tá vendo? Daí eu vou vir aqui, gente, na outra lateral, ó, voltando, ó, um ponto pra cada pontinho de base, tá vendo, ó? Aqui eu faço um ponto, ó, pra cada ponto de base. Ó, ó, finalizando aqui. Ó, aí chegando aqui agora eu vou fazer um pra cada ponto, eu não vou pular do jeito que eu pulei lá no início, que lá também é opcional, tá vendo, ó? Aqui, vou fazer aqui, ó, tá bem dividido os pontos, então não tem necessidade de eu puxar, ó, tá? Fiz assim, aí eu vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto pra cada ponto de base nessa lateral também, ó. Tá vendo? Pra dar um acabamento melhor na peça, ó, fica mais bonito, tá vendo, ó? Ficou um acabamento melhor, tá vendo? E aí fica só esse pontinho lá, ó, fica muito franzilinho. Aí eu vou vir aqui e fazer todo o contorno, aqui eu vou fazer do mesmo jeito, ó, passando aqui, ó, do mesmo jeito, até chegar aqui e arremato o fio, ó, aí eu vou arrematar o fio aqui em cima desse ponto aqui, ó. Já chegou aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo, duas correntinhas, arremato o fio e escondo com a agulha de tapeceiro, tá bom? Então, é isso, tá? Vou finalizar aqui e volto e abro a peça pra vocês verem. Olha só, finalizei toda a carreirinha. Esse aqui é o resultado do nosso bico de acabamento. Olha só que lindo que fica, tá? Então, se você gostou aqui do meu passo a passo, da minha explicação, eu peço a você que deixe aí o seu like e se inscreva aqui no canal pra você que não é inscrito, tá bom? Segue nas minhas outras redes sociais também, arroba Curi do Crochê, tá bom? Fica muito bonitinho. Vou tá deixando a base na descrição do vídeo pra que você possa confeccionar essa peça, tá bom?